Flávio Baurac já participou como ator e cantor de diversos musicais e peças de teatro pelo país. Deu vida ao grande Cartola no espetáculo Cartola O Mundo é um Moinho. No cinema, interpretou Tabu em Madame Satã. E vários outros personagens marcaram sua história em filmes brasileiros como Zuzu Angel, O Cheiro do Ralo, Meu Nome Não é Johnny, Faroeste Caboclo, Nise, O Coração da Loucura e Homem Livre. Também tem extensa atuação em novelas e séries como Filhos da Pátria, Duas Caras, Toma Lá da Cá, Caras e Bocas, Malhação, Seu Lugar no Mundo, Meu Pedacinho de Chão e Paraíso Tropical. É premiado em festivais de cinema no Brasil e no exterior. Flávio Baurac é o nosso convidado para o Colóquio Audiovisual e Representatividade Negra. Flávio Baurac é o nosso convidado para o Colóquio Audiovisual e Representatividade Negra.